Ih, foda-se. Essa luva aí já dá medo. Almoxarifado. Os insagrados de um pequeno empresário. Estamos falando de uma criança. Oi? Que não tem como te... Como sabe que eu gosto de sneakers? Falou o quê? Você anda com gente da pesada aqui. Fiquei até nervoso na entrada. Você não subiu uma tensão sexual entre eles? Eu também não brinco em serviço. É? Já fez com uma mão só? Parece que vão se comer a qualquer momento, né? Senhor, arranjei outro emprego como segurança. Tá bom. Então, eu começo amanhã. Legal. Aí, bom te ver. Eu só isso? Aí eu queria dar uma coisa pro senhor antes de sair. Opa! Pra agradecer. Ok. Que isso? Aí, vem cá. Posso se beijar. Um pouco de poder pode transformar uma pessoa num monstro, Richard. Isso é verdade? Não seja. Ele deu de ir pra chupar o pau dele. Vocês não deixaram chato os caras chuparem o pau de vocês? Só pela amizade. Sem veedagem. Eu me apresentei e disse que eu ia ser o melhor guarda de segurança do campus que o senhor já teve. E o senhor disse, que bom. Eu não quero saber de algazarra no meu campus. Caralho. Ah, eu acho que... Ah, tá aqui, ó. Eu não quero saber de algazarra nesse local. Ó, é que isso... Eu digo. Eu não sou as palavras, senhor. Então... Que isso? Olha, eu dava duro naquele trabalho. Aquela garotada não tinha limite. Não é, né? Eu não acredito que está acontecendo o disco. É, é isso aí, mãe. Se eu for bem nessas Olimpíadas, talvez alguém me torne policial. Quarenta anos morando em campo. Isso eu, chefe? Você está distribuindo? É, eu guardo aqui pra dar para os policiais ou quando vejo uma mulher grávida. Você também. Nasceu pra ser suporte. Joga uma granada aí. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Qual o problema, o rolha de poço? Muito bom. Vai fazer o quê? Cancelar a minha linha telefônica? Ah, deixa eu te falar um plano. Vocês vão ver. Pô, senhor. Tá bom, vai lá no check. A polícia já foi comunicada e está no local. Bom, se a polícia mandar a gente sair, a gente sai. A banda está no meio do... Tem ameaça de bomba toda hora em Washington. Nunca dá em nada. Sorte sua. Eu vou me mandar. Bravo. Temos que evacuar a torre. Vamos. Luan não fala merda nenhuma. Só o chat pra segurar a live. Irmão, eu tô vendo o filme. Sou filha da puta. Vê a porra do filme, viado. Tomar no cu. Sou comentarista de esporte agora? Nós temos que sair. Caralho. Deve ter machucado, hein? Se quiserem ajudar, providencie atendimento para os feridos e protejam o perímetro. Ajudem a gente a descobrir quem fez isso. Querido Deus, quem tiver feito isso, por favor, nos deixe encontrá-lo antes de qualquer pessoa. E por favor, seja lá quem for, que seja muito interessante. Caralho. Amei. Uau. Isso é coisa real, tá? Isso aí. Pelo visto, eles têm pessoas que pensam em todas as coisas pra colocar no livro. Eles escrevem e depois só te perguntam sim ou não, verdadeiro ou falso, isso aconteceu. Depois te pagam. Você faz isso por dinheiro. Você é na televisão. Eu aceitarei. Nossa, a mulher fica dando em cima de todo mundo. Estamos suspeitando a tua segurança de ouro. Ela falou sem comê-la. O idiota gordo que mora com a mãe, é claro. Que que tem eu? Caralho. Estão batendo um papo por ele, você é um vagabundo. Caralho. Ah, e aí você contornou a torre da boca, e foi quando você viu o pacote abandonado. Muito bom esse filme do Luan se fosse branco e socialmente útil. Bom, o formulário que você pode assinar. Só pra parecer real. É, é só assinar no final. Desculpe, me desculpe. Eu acho que talvez eu deva ligar pro meu advogado. E a fazer isso por quê, Richard? Afinal, você é o herói, né? A não ser que tenha algo pra contar. Não, mas só acho melhor ligar pra ele. Grabo. Tudo bem. De onde eu venho quando o governo diz que alguém é culpado é como sabemos que ele é inocente. É diferente aqui? Isso é verdade, chefe? Não sei. Eu sou o Brian de novo, advogado do Richard Jewel. Minha próxima ligação vai ser pro Mike Wallace do 60 Minutes pra perguntar por que o FBI negaria um cidadão o direito constitucional a um advogado. Pode soletrar o seu nome, por favor? Ligação pra você. Caralho. Não, eu odeio essas coisas. Algum grupo de oposição ao governo? King do Discord? Servilo do Goulart? Algum amigo seu é... Renanplay. A não ser que a Igreja Batista seja uma seita religiosa. Eu fundaria a seita em louvor a Nicole e diretora. Já andou com algum membro da Ku Klux Klan? Eu andei e não foi de novo. Do 10 reais. Não é bem legislação imobiliária, senhor Brian. Que isso? Caralho. Meu Deus, eu já cansei dessa merda. Sabe onde me achar. No cluteiro? Você foi preso por se passar por policial? Mas eu não sei se eles vão atender. Meu Deus. Ele engatilhou a... Caralho. Ai, meu Deus. Eu não pago meus impostos há uns... Dois anos. Tá ficando o cadáver. Tudo pronto? Tudo. Vem, vamos lá. Se precisarem de ajuda pra achar alguma coisa, fiquem à vontade pra nos perguntar. Podemos ajudar. Só quero ajudar. Eu vou te entregar esse telefone. E quando eu te der, você vai esperar o bip e então vai dizer a frase tem uma bomba no Centennial Park. Vocês têm 30 minutos. Me desculpe. Por quê? Precisamos de uma amostra de voz. Vai ter que repetir algumas vezes. Tem uma bomba no Centennial. Tem 30 minutos. Pode ser o único jeito de te livrar. Caralho. Eu quero... O maluco é burro também, né? Mereceu. Mereceu. Ser preso. O papo dela. Tava com pena do cara, mas... Porra, né? Você tirou? Eu tirei uma pequena lasca do banco da cena do crime. De onde estava a bomba? É uma lembrança. Uma recordação. Tá vendo ajuda, né, velho? Porra. Por que que... Caralho. Ele deve ter algum problema, né? Sei lá. Por que você quer me representar e ser meu advogado? Eu ia explodir no mesmo jogo. E aí? E aí? Disso. Anda. O que tá fazendo? Não podemos ver filmes com bombas e explosões quando... Estão ouvindo. Não foi ele? É, sua putinha. Vadinha. Só porque o cara é gordo a pessoa fala, não vai conseguir chegar lá a tempo. O cara que veio tomar bomba deve estar rindo pra caralho. Ah, pronto. Ah, se fodeu, gordão. Eu quero garantir que eles saibam que eu não sou gay. A gente soa? Se você pensa por terrorismo, tudo bem, né, meu irmão? Pô, aí já é demais. E eu acho que também era um local muito bom pra... pra olhar todas as mulheres bonitas. Que isso? Eu não sou homossexual e nem David Dutchess. É o viado. É o viado. A sua mãe não te ensinou a respeitar, não? Richard Jewel doa bunda com insuficiência cardíaca. Fala, menina. Vamos cantar? Fala, menina. Só para matar? Não sei, não. Não sei, não. Não sei, não. Richard Jewel morreu de insuficiência cardíaca em 2007, aos 44 anos. Porra. Maneiro, hein? Um bom filme. Opa. Oi. Gente, olha só o que o meu primo me deu. Eu posto crédito aí do Sonic 3. Gotta get these rings. Whoa, 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 whoa. Come on, come on, come on, come on. Almost there. That wasn't that hard. Just let me know when to pick up my trophy. Do, 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 do. Do, do do do. Do, do. Do. por que que eu nunca faz hoje em dia mané que eu não sei mais sumiu mesmo decente entendeu finalmente hoje você tem meu amor caralho dar o cu a maldade você já aconteceu na casa de vocês nesse caso eu era a criança dormindo na cama dos outros em festa de churrasco minha mãe me arrastava pra porra de um churrasco lá na casa do caralho pô cheio de sono foda-se que isso que isso troca esse nome mesmo em respeito de viado games mas eu sou o viado games foda-se everybody was everybody was Ai, que maneiro, velho. Porra, que foda. Ah, cadê o resto? Eu quero ver do povo. Todo mundo. O caranguejo lá, o macaco. Eu quero ver como é que eles ficaram. Tristeza. Ah, Alô, por que você não dá rolê com seus inscritos aí? Raiva. Nojo. Ansiedade. Invéia. Vergonha. Nojo. 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 Quando o vidro dá essa tremida aí, o que que significa, gente? Porque não era pra fazer esse barulhão do caralho, né? O vidro tá mal colocado? Não, eu sei que é o grave, mas porra, é porra... Isso não acontece nos outros carros. Não, para aí, para aí. Não vai te abraçar. Só desce se eu quiser, meu irmão. Se eu tive que chupar um... Como se fosse um picolé. Picolé da Fini. Vem nesse plástico e vem compridinho, parecendo um, né? Bagulho rolicinho, um negócio comprido e... Que isso aqui, cara? Pegando foto do meu Tinder, velho. Como é isso? Como é isso? Ah, calma aí. Agora que eu entendi, Maria. Feão essa porra aí. Fim, 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 Fim. O que é isso? Nunca virou! O que é isso? Nunca virou! O que é isso? 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 Esquece essa parada aí, cara. Você pode continuar a fazer aqui? Não, não 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 não. oxe. O que é isso? É isso, é essa. Come in, honey. Crião, di, de, de... Ele disse a essa palavra. Dê de... Come on, honey. Diga-a de novo. Então, meu nobre. Eu acho o Brasil maravilhoso, porque o Brasil tá no ranking dos 10 maiores consumidores de CP que existem. Vem, vem comigo. Ei! Não! Stop! Just calm down! Don't do it! Vem comigo, vem comigo! Dá na cara do preto! Dignado, moleque! Eu tô puto! Porque, ó, o Face tá banhendo! Caralho, moleque! Como é que vocês acharam isso daqui, viado? Caralho, moleque! Isso aqui é da época que eu moderava Sam! Você não tem que... Isso aqui, chat... Deixa eu ver se esse aqui veio. Tá aqui, ó! Sem som, não tem som! Isso aqui, os malucos postavam um GIF nos comentários e o GIF ficava gemendo, ó, ó! Mas era um GIF, não era um vídeo! Era um GIF com som! Eu nunca vi isso na minha vida! Não tem som nenhum! Aí, porra, tu vai descendo aqui pra ver os memes? Aqui! Olha essa merda! Do nada! Do nada essa porra tá pitando! Eu tô em casa, não tem ninguém em casa, beleza? Mas se eu tô na rua, viado, tu tá de boa mexendo no... 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 no Face? Aqui! Tu desceu e ó, 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 ó... Caralho, velho! Isso aqui é um GIF, chat. Não era um vídeo! Era um GIF! Que tinha som de gemido! Já, ó, ó, ó... Já, ó, ó... Já, 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 ó... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero ver você me deu um bar, Zeus! Eu posso ter morrer, mas eu vou ter, Zeus! Eu fiz o contato com o Ad, Zeus! Acontei imortal, Zeus! Ah lá! O Zeus deve morrer pra cá! Não! Não! Caralho, não! Não! Filho de uma vagabunda! Caralho, não! Não! Filho de uma vagabunda! Caralho, não! E agora... Poetry! A... By... Gary! Eu não tenho mais nada a perder! Nada mais me machuca! Minha vida não passa de uma comédia! Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim! Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim! As pessoas só gritam e berram umas com as outras... Cara, o cara morre... Isso é... Você joga no jogo do macaco, não? O que que acontece quando um mendigo morre? Começa a subir uns... Uma maldade preta que o céu! E aí, cara... Depois eu janto! Jogo do macaco? Então, mano! Aqui vai ser complicado jogar porque eu tô... Eu tô sem USB! Eu tô sem entrada! Pô, mas ele pega Bluetooth, cara! O controle! Do PS5! Tu esqueceu disso? Mas cadê o negócio do Bluetooth? Dentro do... Alô! Você conecta no computador? O que? O que é isso? Alô! Ele funciona esse tempo todo, essa desgraça... Alô! Tudo! Tu se engasgou com o quê? Com vidro! Com vidro! Com vidro! Caralho, moleque! O moleque foi pro hospital porque tava comendo vidro e se engasgou! É! Onde é que tava esse vidro, amor? Tava... Tava... Embaixo... A... A taí da porta! Nunca mais a gente vai comer vidro, tá certo? Eu gosto de comer bicho! Não! Você gosta de comer biscoito! Dá aqui, ó! Cadê a mão? Na tia! Agora! Tá certo? Eu gosto de comer garrafa! Não! Não pode, meu! Cara, como eu ia rir se fosse meu filho? Vamos ver! Isso é o que acontece por apostar tudo no preto! É isso! Que isso, Cavalo Clip! Cavalo Clip tá doidinho pra tomar strike, né? Filha da puta! Crap! Tantando muito arroz que viva! Caralho! O que? Tantando muito arroz que viva! Caralho! What the fuck? I'm going to lose my mind I just cracked open it This is the one song that's not There we go Shut up This was all my I was the one who wanted to relax on Sunday Now he'll be so kind as to leave So I can get ready for work tomorrow What is that? More 700 characters? Do what I remember there were almost 300 Caralho mas o moleque O moleque puxou um bagulho que nem eu lembrava Veio Ó isso aqui eu não sei O do blazer esse cara aqui? Não lembro cara, esse aqui do Jack Chan Esse aqui do Jack Chan O Jack Chan tava falando com a criança Aí eu fui dublar por algum motivo Eu não sei o que Eu sou vagabundo, eu sou a puta Só que era criança Eu tinha esquecido Que a vida era criança Masculante Cadê? Que botou essa foto aqui como se tivesse morrido? Caralho Caralho é muita coisa Muita porra mesmo Meu dia Coisa pra caralho maneiro Caralho Eu esperaria qualquer coisa a menos isso Caralho Caralho Todo miserável Eu quero reparar o céu Luan Isso é tudo que tenho Todo fudido Geladeira Não tô feliz Coca-Cola já tá até quente Felipe Felipe Seiscentos e sessenta e seis mangonhas Mas é isso Aí família Tudo estourado Essa época aí não tinha broxada não hein É, obrigado Toguro Olha o que eu recebi aqui mano Caralho Porra mas aí depois É porque eu nunca contei essa parada Mas esses Esses moleque que 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 dá jogo pra Youtube Porra Teve uma vez que deu uma treta aí Mandei um ou mais lá tomar no cu Nunca mais recebi nada velho Caralho meu primo Só tem filé da puta né Caralho Primeiro presente do Playstation cara Pelo amor de Deus Vocês não tem noção de como eu tô feliz velho Olha que lindo Tem cartinha Mas é caro Tamo junto Playstation Um brabo menor Caralho Ah não mano Eu tô até com medo de estragar a caixa Ihhh Zoou Caralho Eu falei Volta a live eu falei Caralho Lua que isso mané Tem uma escova de dentes Caralho tem teia Tem uma aranha aqui mano Bota Hahahaha Um sabonete de criança Hahahaha Meu nome que porra é essa Caralho é uma fita Uma caixa de dipirona Nota fiscal Um danone Caralho é esse meu nome Fevereiro de 2019 mano Uhhhh Isso é uma banana Um spinning Tenho quase certeza Que é novo Caralho Que porra é essa mano Acho que era gel Caralho Olha o saco Como é que ficou Só lixo Hahahaha Caralho faz muito tempo Eu tava num quarto antigo Porra Perfeito Obrigado por jogar dinheiro no lixo otário Não vai ler Seu imbecil Mano Aqui não é uma democracia Tá ligado Eu sou o frente Aqui não é uma democracia Eu sou o frente Entendeu A live é minha E eu não vou permitir Que você fale mal dos outros Ou que você ofenda os meus inscritos Ou me ofenda de graça Entendeu Então agora o Ban vai cantar Já tá cantando E vai continuar cantando Aqui não é uma democracia Entendeu Aqui nós é brabo E eu sou o frente Tá ligado Eu sou o frente Quem manda nessa porra aqui Sou eu Não vai instalar Essa macacada Essa Essa Esse pano de papagaio De merda Não vai se instalar aqui Tá ligado Eu sou o frente Quem manda nessa porra aqui Sou eu E não é uma democracia Porra Não é uma democracia Deu mole Vai pro pneu Não tem essa de Ai eu vou ficar refém dos inscritos Não sou refém de vocês Não sou refém de boi Bem de imaginária Não sou refém de ninguém Porra Eu sou eu e boi no lamb E se mordeu Eu vou cortar a língua Caralho Porra Pode dar 5 tiros de fuzil 5 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 6 6 6 8 9 9 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 Quem sei, cara, pegar o braço da mulher, empurrar ela, jogar ela no chão, ela cair de lá de cima, ia ser muito engraçado. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar, eu ensino a ver todo encanto e beleza. Que há na natureza, que há na natureza, que há na natureza. É bom poder ver, é uma outra perspectiva. São elas, as pessoas, elas... Coisa horrível. Sou o Pilates de Diadema, candidato a vereador pelo PDT, meu número é 12103, 12103, ou a gente muda o esporte de Diadema. Ô Ronaldo, seu anão, velho, sem expectativa de vida. Receita. Receitinha, receitinha, cojinho, receita. Não, como. Não, como, como. Como, nossa, como muito, como. Essa receita eu como, nossa, nossa, que delícia essa receita. Ah, como, 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 que isso, que isso, manteiga, que isso aí. Ah, frango, nossa, não, frango não, nossa, nem gosto de frango. Me dá, me dá, me dá gastura. Como, nossa, como. Moleque, olha a qualidade da live do Fábio João. Olha essa live, moleque. Caralho, minecraft. O que é isso? O Fábio me tá no Luan. Porra, tá abrindo. Vai, meu nobre. Susto, caralho. Porra. Eu, hein. Já ia te dar um tiro. Vai, meu nobre. Foi mal aí, ó. Invade tua casa, tá ligado? Qual é, meu nobre? Vai deixar no vácuo mesmo? Caralho, meu nobre. Olha aí, ó. Olha aqui pra mim, cara. Tô falando contigo. Caralho, que maluco estranho. Caralho, meu nobre. Alguém me instrua em cima dessa carteira. Olha aí, ó. Moleque não sabe o que falar, tá ligado? Muito bom. Olha aí, meu nobre. Vou te matar. Meu nobre. Vai de perto de mim. E aí? Fica parado aí, meu nobre. Pude pra mim. Caralho. Are you always in the mood? Fuck around like me. Que isso já é, Tom? E o de é pra quê? E o de? Pode ficar, por favor. Meu filho, olha. E três meninas lindas lhe chamando pra ir lanchar. E você não quer ir? Não. Não, mas o... Não. Como é creve de Nutella, Dudu. Cinco anos atrás nós perdemos. Perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Conhecem sua equipe. Conhecem sua missão. Não podem errar. Só uma chance. Tomem cuidado. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Custe o que custa. Diz facilities. Custe o que custa, Custe o que custa... um,anda a cancelled anniversary eve. Custe o que custa évit. Custe o que custa. Caralho, moleque. Tranquilo, filho. O cara tem mais de um milhão de seguidor. Os caras vêm aqui pra gritar, mano. E eles tão falando que ele tá jogando muito de panda. Será que eu ganhei ou perdi? Agora que eu vi que tem duas canas dele, por quê? Tô tomando uma costa aqui, velho. Mas eu não perdi pra esse cara, não. Não perco pra Ed? O cara tem mais de um milhão de seguidores. Vamos capturar dois galos usando o segredo lá no Santana, velho. Caralho, que coisa nojenta, moleque. Papo dele, moleque. Olha o prato, mané. O prato, a mulher, o cara, sei lá, tá tirando só os mosquitos mortos. Morto. Caralho, que nojo. É, uh... Então, né? O, 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 o Eggmi 3, o Renan, vão, eu vou processar eles, né? Ok. Ah? Porque estão compartilhando os meus, meus audios e meus vídeos, né? Privados. Vou processar os dois. Ele queria o seu cabelo como os Gokus, e ele queria usar o seu cabelo, eu fiz o melhor que eu pudesse, olhe para o lado, tudo bem, vá em frente, seu bus vai estar aqui em um minuto. Esse estudo os insetos, ó, eu vou pela eliminação porque, pediatria estuda as crianças, são os médicos que estudam as crianças, a astrologia é a ciência que estuda o espaço. Um, hi Sonic, I, I've been needing to tell you something, uh... Shut up you stupid bitch! TALESO CELVAGE TORICIO DO MAL Ela é uma fruta porra toda, não é mais sentimental. Senta ciborgue da buceta de metal. Senta ciborgue da buceta de metal. A trofa do robôzão hoje vai te tacar o pau. A trofa do robôzão hoje vai te tacar o pau. Eu vou chutar um Caralho, isso ficou horrível Calma aí A cor da saia Ai, que rica Ué, ficou maneiro, ficou maneiro, velho Olha aí, chat Fica foda Vou botar no Tinder Vamos Ao intervalo voltaremos já já Com gols do Campeonato Espanhol E o segundo tempo de Real Madrid-Valência Caralho, Zé Espierre, tira o dedo daí menina Tudo pelo esporte E pôs na boca, não Não, mas a L da série É igual, parece Olha aí Todo mundo falou que tava lindo Que tava maravilhoso Aí saiu o Alien Aí tu falou Não, deveriam ter chamado a menina do Alien Porque ela se parece com a L Olha aí New cosplay Ok Ei, stop it Não Tomei a moto de Jesus Saia da frente Preciso andar rápido Me ajudem meus filhos Não pulem o vídeo Eles vão me ajudar Jesus Fique aí correndo sozinho Meus filhos Nunca façam o mal Nunca roubem as coisas dos outros Quem faz isso Está alimentando o mal Vocês devem ser luz Mantenham suas mentes focadas em coisas boas E não deixem o mundo corrompê-los Sejam filhos de luz Para suas famílias Por que tá 13 na moto do diabo? Profetizo que todos serão pessoas do bem Em nome de Deus Caralho Mano, olha só é light Pelo amor de Deus Moleque, não canta proibido não Confira em mim Confira em mim Tá bom, já é Pô, bambi Vai pela moral aí Confira em você Eu vou estar aqui contigo Já então Light Lavei meu ovo na água gelada da via Carreguei tijolo Cadei ferro, cobre e latinha Deus abençoa a minha correria Hoje eu levantei da cama Me sentindo belé Juntando com as três pernas Cheio de mulher O meu puteiro não é de graça, irmão Quatro por quatro não é de graça, irmão A vida tá boa Mas tô cansado de bater punheta com a minha mão Hoje eu vou é do puteiro pagar a mulher Tavis, hidromassagem, carinho no tripé E o resto é só festa Só festa O resto é só festa Só festa Hoje eu vou é do puteiro Com o barai, mulher Carinho na criança E carinho no... Brama Latão Brama 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 Churrasquinho Arroz e forno Farofinho Brama 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 Na hora de dormir Fouco Fó Dormir assim Fudidão Here comes the sun Trudududu Que isso? Amor, eu estou grave, meu... anime ternando eu mentir de unga Eu não sei se você não me engano, eu não sei se você não me engano. PORNO GAY Bem-vindo ao site PORNO GAY Está valendo o campeonato de careta O mestre Cain Blanacala é pentacampeão na categoria E promete não dar mole para Tyke Maison Que já inicia na técnica daquele pai Que tenta fazer o bebê parar de chorar Mas não adianta nada porque ele queria teta Caretas básicas não vão afetar o mestre Então ele apela para o fake ABC Que faria até uma hiena chorar de tristeza Agora é a vez do mestre Com a técnica milenar do mimastigo Para tirar o fôlego da plateia Inclusive o dele mesmo Que ficou sem buraco para respirar E para vencer o Tyke Maison O próximo desafiante é me bater o na face Que já começa tentando surpreender o mestre Com técnicas como é botar o dedo no meu reto E a calamba dois necks original por 30 Mas o mestre não se abala E mais uma vez ganhou Mestre Cain Blanacala vence mais uma vez E promete só fazer essa careta Se não ver mais gols do Ramarinho Eu lembro que um dos primeiros áudios de música do Carlin Foi com esse vídeo aí Do vídeo, do Carlin, de Dona Bunda, Dona Bunda Foi o primeiro bom O resto só mesmo Ai, você é doce demais, hein, João Ah, mano, vou pegar e tudo esse bagulho Você duvida, cuzão? Eu duvido Você duvida que eu pego tudo do bagulho? Duvido você comer, parceiro Não, mas você vai arrastar, parceiro Tá maluco, você passa nem perto, filho Tá maluco E você, gente? Olha, João Licença aqui, mano Licença no trabalho aí, certo, mano? Licença aqui, certo, mano? Licença Tô pedindo licença pra você aí, certo, menino? Vou pegar uns doces desse aí Muito doce, mano Entendeu? Licença aí, mano Na parada aí, não Tá fechado Que ele tá aberto Vou pegar e pegar Tá nessa, mano Licença aqui, viu, bebê? Você tá filmando, né? Não, João O rosto do Carlinhos Pode filmar, mano Não, vai dar ruim Aí, licença aqui, certo, moleque? Não, é pedir licença Tá surrado Certo, não, tá pedindo licença aqui Certo, não tá pegando Fazer uma situação Posso criar um salário, ó Caleco Agora eu vou chupar Beleza, querendo, certo? Olha, mano Com o caralho Aí, licença aqui, ô Ô, amigão Tô pedindo licença Na caminhada aí, certo, mano? Tá ligado, mano Aí, ó Bala pra porra, hein Vou chupar bala Tem azar If someone asks me what you're type That's the answer Oh, lordy I'm not in love I'm not in love What's the fit? Chill, man My girl using the app Beautiful house I'm straight But broke out me simply Beautiful, man Handsome Like your outfit You looking for a wife I'm right here Garly Can you use Shata Wale Shata Wale Song for one of your videos My God Jesus You answered my prayers What is happening? O que é isso? Agora ele no Instagram N- 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 Eu contei 6 tiros, negros. Eu contei 2 armas, negros. Brax. Olha essa misa! 2 hambúrguer batalha 4 hambúrguer batalha Que isso aqui? Hoje e 20 anos depois Jeff está de volta animando Shadow Ai Cara, eu só não gostei que eles trocaram o dublador do Shadow Porque o Shadow, ele tem uma voz americana que todo mundo conhece Todo mundo conhece a voz do Shadow E eles simplesmente botaram a porra do Keanu Reeves Foda-se Shadow, porra É foda, mano Caralho, eu achei que era algum áudio do Renan por baixo Cara, não parece a voz do Renan, mano? Entra agora e vai com parte Porra, esse aqui O moleque era dentro da terra bola, tem uma foto de um moleque aqui Calma aí, velho Ovinho em perigo, me manda usar Paralmente eu sou, não é mais segredo E já sabe o que eu quero Só quero fuder contigo, nada de bagulho Feliz gato, tchau O que você acha de um homem que tem tatuagem que precisa estar de vista? Brossu, geça Brossu Brossu, pecaralho A Galva ama ter comida. A Galva ama ter uma estufa.